Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo Redonan. Eu sou 47 anos. Eu vivo na cidade de Limeira, com a minha mãe e a minha irmã. Eu tenho uma irmã. Ela tem um ano e sete meses. Eu tenho duas irmãs. E eu tenho um irmão. Mas ele é o pai. Eu trabalho na cidade de Limeira. Eu gosto de assistir sóccer na TV e no estadio. Eu gosto de praticar esporte. É isso. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto